Já fizemos dois vídeos com esse carinha aqui, o Notebook G15 da Dell. Um deles foi explicando os motivos para você comprar e o outro, motivos para não comprar. Já aproveitando que usamos bastante ele, custa nada a gente fazer um rodaliso também que vocês pediram e compartilhar com vocês os resultados que tivemos durante os jogos. O Notebook G15 com processador da AMD, o Ryzen 5 5600H. Ele tem uma placa de vídeo RTX 3050 da NVIDIA. E apesar dessas peças serem consideradas modelos de entrada, ambas foram lançadas há pouco tempo. A CPU saiu mais ou menos um ano atrás e a placa de vídeo é muito recente. Então você pode sim esperar uma performance boa do produto, apesar de não ser considerado o topo do topo. No teste sintético, o Cinebench, ele pegou 9.413 pontos no multicore e no single core ele pegou 1.304 pontos. E no aplicativo Unigine 2 Superposition, no preset 1080p extremo, o Note ficou com a pontuação de 3.008 pontos e a média de FPS ficou em 22. Se você está procurando por um Note para usar ele como Workstation, renderizando vídeos ou modelagem no Blender, por exemplo, pode ir tranquilo. Ele vai dar conta de tudo com bastante velocidade. Mas e nos jogos? Isso é o que te interessa? Vamos descobrir agora. A classificação que a gente sempre usa é a seguinte. De 0 a 29 frames ele não roda. De 30 a 59, roda. De 60 a 119 ele roda liso. E acima de 120 frames a gente classifica ele com um selo Roda Competitivo. Antes dos testes, não esqueça de sentar o dedo no like e se inscrever no canal. Demora um segundinho só e vai ajudar muito aqui o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Esse notebook vem com uma tela de 120 Hz, então é importante que o FPS fique acima disso. Principalmente em títulos competitivos, como é o caso do CSGO, que ficou com uma média de 206 frames e abaixo 1% de 80. Então, selo Roda Competitivo. E aí deu tudo certo no Valorant também. A média deu 192 frames com baixas de 1% de 127. Ou seja, mesmo nos frames mais lentos, ele ainda permanece acima da taxa de atualização da nossa tela. Então, roda competitivo com bastante performance sobrança. E o PUBG? Com os gráficos no máximo, nós conseguimos média de 102 frames e mínimas de 1% de 50. Então, selo Roda Liso. Já é comum os jogadores diminuírem bastante os gráficos de PUBG. A gente testou também com as opções no low e menos distância de visão. O FPS médio melhorou bastante, foi para 130, mas você realmente sente diferença na baixa de 1% que ficou em 84. O jogo fica bem mais fluido e é o jeito que eu jogo também. O codezinho é bem pesado e a nossa placa de vídeo aqui tem metade da VRAM de uma RTX 3050 para desktop. Temos aí apenas 4 GB. Com os gráficos no máximo, o jogo ficou pedindo mais memória, mas rodou. Ele pegou de média de 70 frames e a mínima de 1% em Miserous 34. Apesar da média ter ficado acima dos 70, o jogo está muito travado. A gente classificou ele então como selo Roda. Dá para resolver esse problema de estabilidade baixando um pouco os gráficos. Aí vai ter uma vantagem imensa, principalmente naqueles momentos de trocação de tiros, né? A gente testou God of War no PC logo após eles lançarem e a performance estava horrível. O jogo pegava em média 40 frames e travava bastante. Mas desde então, vários patches foram lançados que, além de corrigirem alguns bugs, melhoraram muito a performance do game. Que agora está rodando liso no Dell G15. A média foi de 67 frames e baixa de 1% ficaram impressionantes e 51. God of War está bem otimizado para PC. Vai ser interessante ver como os outros notebooks se saem tentando rodar esse jogo também. Apex pegou a média de 105 frames, com baixa de 1% em 72. Então, o selo Roda liso. Vale a pena comentar com essa baixa de 1%, hein? O jogo ficou bem estável e confortável de jogar. Ah, e se baixar um pouquinho os gráficos, você atinge facilmente 120 frames. E o GTAzinho, hein? Um jogo que saiu para PC já faz 7 anos. Mas ainda continua sendo jogado por milhares todos os dias. Botamos tudo no máximo, menos as configurações que ficam lá no menu, opções avançadas. O notebook pegou 96 frames de médio, com baixa de 1% em 60. Nenhuma surpresa aqui, o GTA V está rodando liso. Se você ainda não zerou o Red Dead 2, pode ir tranquilo com o Dell G15. A gente testou com o preset gráfico no equilibrado, bem lá no meio do slider. Ficou com média de 60 frames e baixa de 1% em 46. Recebe o selo Roda liso. O Dell G15 possui um bom sistema de refrigeração, apesar de várias pessoas estarem questionando e reclamando de superaquecimento nele. O ar é puxado por cima e também por baixo, e ele é ejetado por trás e pelas laterais do notebook. Mesmo em uso pesado, ele não passa dos 40 graus na região das mãos. Quando ele esquenta, obviamente faz mais barulho, mas o som não é tão insuportável assim. Olha, eu compraria esse notebook para jogar mirando nas taxas de frames mais altas, abaixando um pouquinho os gráficos e sacrificando a qualidade da imagem em nome da performance. Se você for comprar esse notebook, preste bastante atenção nas especificações. A Dell vende o mesmo notebook com processador diferente, placa de vídeo, etc. E o preço também varia. Então toma cuidado aí para não acabar levando um modelo que só tenha 8 GB de memória RAM, ou uma placa inferior, ou um processador inferior. Eu diria que esse notebook é um bom faz-tudo. Quer assistir filmes e séries? A tela dele tem um tamanho bom e uma imagem satisfatória. Quer jogar títulos competitivos? Ele tem praticamente um monitor de gamer embutido nele. São 120 Hz e roda tudo. Precisa editar e renderizar vídeos? Os 6 cores e 12 threads do Ryzen estão aí para te ajudar nessa. Dá até para streamar. Mas ele não é portátil. Falamos isso no nosso vídeo de 3 motivos para não comprar. Com o carregador, você vai estar levando quase 3 kg na mochila. Então tenha em mente isso se for uma pessoa que viaja bastante. E aí, gostou do vídeo? O que achou da seleção de jogos? Gostaria de ver outros games? Deixem embaixo nos comentários e a gente vai anotar para o próximo rodalismo de notebook. A gente lê todos os comentários. Um grande abraço então e até o próximo vídeo.